Música Galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer para vocês aqui, beleza? Dicas importantes aí, para você que está iniciando no jogo Para você que já está intermediário no jogo Algumas dicas que estão ajudando bastante aí, tá? Que eu vou descobrindo, galera, e vou trazendo aqui para vocês, beleza? Também dicas aí de inscrito, tá galera? Então se você tem alguma dica, se você notar que algum vídeo aí faltou Alguma informação extremamente importante que você vá na seção de comentários aí Pois os créditos serão totalmente dados a você Outro aviso, grupo aí do jogo na descrição também Se você quer conversar sobre o jogo aí vai ter na descrição o link do grupo, tá bom? Beleza? Já deixa o likezão para fortalecer que as dicas hoje aqui, galera, vai ser sensacional Primeiro, vamos falar um pouquinho aqui sobre essas habilidades, tá galera? A gente vai clicar aqui Essas habilidades aqui, elas são muito importantes para você poder estar evoluindo, tá? Essa daqui do lenhador eu estou evoluindo aos pouquinhos aí, tá? E ela vai te ajudar bastante aqui para você coletar mais recursos pelo mapa Liberar novas funções, tá? Beleza? Então vai evoluindo essa de lenhador aqui É farmando, né galera? Farmando madeira, quebrando árvores aqui, minério Recolhendo itens, de caçador caçando, né galera? Chefe aqui é fazendo alimentação Pescaria eu vou evoluir ela também Vou fazer um vídeo específico aqui, tá galera? Sobre como evoluir essa habilidade aqui, tá? Já estou preparado já para gravar logo depois que eu postar este vídeo aqui E tem novidades aqui das armas, tá galera? Como que faz para você poder estar evoluindo as armas É que eu já gravei explicando, tá? Certinho Porém agora eu vou trazer um outro detalhe aqui para vocês, galera Que dá para evoluir muito, nossa! Mas muito mais fácil Porque estava no início, o vídeo lá ficou bem legal Mostrei aonde que você faz para desbloquear essa especialista em arma de fogo, tá? E falei que no vídeo você tem que construir São várias armas aí, né? Você pode estar produzindo ela para poder estar evoluindo Só que eu vou mostrar até o comentário aqui do Jackson, tá galera? Ó, vou colocar aqui para você o grande salve aí para o Jackson Vou mostrar aqui o comentário dele que ele deixou Deixa eu tirar esse negócio aqui também da tela, peraí Pronto, tirar esses negócios aqui da tela, tá? Grande Jackson aí, tá? Quando eu gravei o vídeo aqui, esse aqui que eu estou falando Assista lá depois que está bem legal, se você não saiba, tá? Ele deixou aqui, ó Dica de ouro, Dark Você pode subir o domínio de armas Mas basta fazer uns 10 a 11 arcos de flecha por dia Que você sobe o domínio de armas de fogo, tá? Então o arco e flecha, eu vou mostrar para vocês aqui Que ele é bem mais fácil também Vai evoluir demais Agradecer o salve para o Jackson Ele deixou, ó, o rico aqui, né galera? Outro comentário aqui que eu já tinha anotado Vou passar para vocês Essa dica para vocês também aqui, tá? Sobre as habilidades ali Qual que é a melhor para você poder estar evoluindo E não perdendo pontos Pode ver que ele gastou muito pontos aqui à toa Eu não gastei, tá galera? Eu olhei ali e falei Mano, deixa eu analisar isso aqui Melhor de si o direito Para eu trazer um vídeo aí mais para frente Ele veio aqui e realmente ele confirmou aí Eu estava evoluindo essa teleguiada E a torreta de fogo, tá galera? Que são habilidades muito boas mesmo, tá? Beleza? Grande salve para você, mano Deixa eu colocar aqui agora e vamos voltar Beleza? Então, primeiramente aqui das armas de fogo Pode ver, a gente está aqui, ó, né? Premiação diária e tudo mais O arco e flecha, galera Ele é muito sensacional Porque você vai vir aqui elaborar Tá vendo? Ele só gasta este material aqui, tá? Então você vai produzir a quantidade necessária A diária, né? E vai subindo os pontos Domínio de especialistas 180 pontos Cara, e pedra e madeira É muito mais fácil De fazer, né, galera? Olha lá, ó A gente já está evoluindo essa pega aqui, mano Que legal, tá, galera? Muito bom mesmo Essa daqui, ó Já subiu, ó Nível de especialista de armas de fogo, tá? A gente já evoluiu aqui de novo, tá vendo, ó? Deixa eu colocar aqui agora, ó Já estamos no level 10 Entendeu, tá? Aí aqui a gente consegue, ó Já desbloqueou mais um recurso aqui Armeiro, tá vendo, ó? O título de armeiro, galera A gente desbloqueou aqui agora Tá vendo, ó? Olha que legal Muito bom mesmo Vou passar dicas aqui De como que faz Para você vender os seus itens Armas Modificações Então fica até o final do vídeo aí Pois vai ser sensacional No final Se você curtiu tudo isso daí Deixe o seu comentário no vídeo Deixe o seu like aí, beleza? Vamos colocar aqui Vamos produzir A quantidade de área, galera Para a gente ver quantos Que a gente vai subir aí, né? Depois a gente apaga Esse arquiflex É muito simples mesmo De madeira e pedra Fica sobrando A gente ganha aí Uma quantidade enorme Farmando nos mapas aí Né, galera? Beleza? Vamos construir mais um aqui Eu acho que eu já peguei A premiação diária, né? Vamos ver? Ó Já subiu de novo, galera Já subiu de novo, mano Você tá louco, cara Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Tá, ó Level 11 aí Deixa eu ver como é que tá É... A semanal Ó, tá vendo? Haha Eita pega, doideira Isso é legal demais Tá, galera? Agora deixa eu explicar aqui Sobre as habilidades Que eu acabei de mostrar Ali pra vocês Num vídeo Não gasta Seus pontos de talento Isso aqui é à toa, tá, mano? Beleza? Eu evoluí no começo 3 dessa daqui Aí eu parei e falei Mano, essa granada não é boa Aí eu olhei a descrição Eu tô jogando aqui no espanhol, né? Galera Tem o... Vamos ver se o jogo Traz uma tradução, tá? Aí eu falei Mano, essa daqui A teleguiada Ela é muito boa Eu vou focar em evoluir ela, tá, galera? Então eu tô evoluindo essa daqui E o que o Jackson falou É essa daqui, ó Corrosiva que também é muito boa, tá? Porém eu tô focando nessa daqui Eu não vou utilizar essa daqui, não Aí você pode tá vendo aí Qual que você gostou mais Essa daqui ela causa ali Uma... É... Um ataque corrosivo ali, né? Que causa muito dano Na armadura dos inimigos Muito boa também Beleza? Essa daqui ela já... Cara, eu já gostei muito mais Dessa daqui, tá? Causa um dano extraordinário aí Nos zumbis, beleza? Vou até evoluir... Vou até evoluir ela daqui a pouco Dispositivo, galera Eu evoluí... Ó, duas dessas daqui de início Que eu não sabia, tá? Por isso que eu tô trazendo Pra vocês aqui Essas dicas aqui É... Essa daqui é de cura Você joga a cura no chão, né, galera? E tem essa torreta aqui Que é a primeira Torreta automática Que dispara Certo? É... Tiros aí, né? Essas daqui eu não... Acho que eu não vou nem desbloquear Essas daqui, não, tá? Eu gostei muito Desse lança-chamas Aqui, beleza? Pode ver Com nível de talento 17 Pra gente poder estar evoluindo Para o level 2 Aí o que você vai fazer, galera? Você vê nas passivas aqui Tá vendo, ó? E você dá uma olhadinha Na descrição dessas aqui, tá? Agora aqui Ó, pode ver Essa daqui ele pode deslizar, né? Eu não tô conseguindo utilizar Essa daqui O comando no PC não tem Ó, essa daqui ele aumenta o dano, tá? É... Potencial máximo, tá? Essa daqui aumenta o dano Esse daqui aumenta a energia máxima, tá? Essa daqui, ó Aumenta a capacidade de perfuração, tá? Então foca Nessas aqui, galera Que ela vai aumentar aí O seu dano e tudo mais, tá? Essas aqui, ó Pode ver Eu evoluí essa Se você ver a descrição Ó, habilidade caçador Ele vai aumentar o dano ali Contra os zumbis Os humanos E os animais No caso é aqueles Os humanos que falam aqui, galera É do mapa Ó, contra os zumbis Aqueles Aqueles que ficam no mapa, não tem? Que é tipo os NPC Que a gente tem que atacar Não é o player mesmo Pelo que eu entendi aqui, tá bom? Beleza? Então essa habilidade de caçador Você vai olhando a descrição Olha isso daqui, ó Ele aumenta a resistência A... A... Opa, o que é que é isso aqui? Isso tá... Tá, beleza Radiação, tá? Aqui ele... Ó, a proteção aqui, tá? Armadura também, né, galera? Eu tô evoluindo essas aqui Beleza? E ainda tem algumas que estão bloqueadas, tá? Essas aqui depois eu vou tá... Ah, esse negócio não fica aparecendo na tela aqui, tá? Depois quando for desbloqueando Aumenta o dano Ó, são muito boas, tá? Então não gaste à toa Vá fazendo... É... Evoluindo essas Que eu tô fazendo Vá analisando também Essas outras aqui Pra ver se você gosta De alguma outra, tá? O que eu tô trazendo aqui É as dicas que eu... A gente vai aprendendo Do decorrer do caminho, né, galera? Pra poder ficar mais fácil aí Para vocês Beleza? Vamos pra próxima dica aqui Que vai ser Sobre as armas Tá, galera? Primeiramente É... Deixa eu clicar aqui, ó Beleza? Vamos explicar um pouquinho Sobre as armas aqui, galera É... Pra você poder tá Ganhando uma arma rara Tá vendo que tem a categoria Arma e roupa também Mesma coisa, tá? Quando você produz uma arma Tem 80% de chance De vir uma arma comum Tá? Arma comum ali 80% Tem 15% de você ganhar Uma arma rara Tá vendo? Aqui a categoria 73, né? Olha aqui, ó Já 149 fuzil Tá? Beleza? E 5% de você Craftar uma arma Extremamente rara Né, galera? Beleza? Ou você vai na loja Né, galera? Eu ainda tô analisando Sobre isso daqui Se eu vou produzir Se eu vou comprar Tá? Ó, tem várias armas aqui Ó, deixa eu... Ó, tá vendo? Que você pode tá comprando Deixa eu tirar isso daqui E as roupas também, ó As roupas também aqui, ó Tá vendo, ó? Essas aqui As roupas, a mesma coisa Pera aí Mesma coisa aqui na bancada Tá vendo, ó? Você produz o casaco Os materiais aqui Pra você poder tá produzindo Ele mostra certinho aqui Tá vendo, ó? Onde que você produz Isso aqui é muito legal também Que você tá farmando, tá? O jogo, cara Ele te leva muito ao farm, tá? Então, produzindo essas roupas aqui, ó Tá vendo, ó? Tem a mesma chance De dropar uma roupa rara Vou mostrar pra vocês aqui Sobre as modificações Que você precisa fazer Nas suas armas, tá? Essas são as roupas, galera Eu produzi, tá? E eu consegui uma Uma dessa daqui Roxa, tá, galera? Vou produzir agora Vou produzir mais algumas Pra ver se eu consigo pegar A calça O jaleco Ou Eu vou analisar também Se é mais fácil Eu vender os itens Ganhar ouro E comprar lá na loja Vou tentar mais umas duas Três vezes aqui Pegar uma arma Pode ver que as outras Viam comuns, tá vendo, ó? Pode ver que as outras Viam comuns aqui, ó Certo? E aqui uma coisa interessante As modificações, tá, galera? Você precisa Colocar as modificações Na sua arma, tá, mano? Isso vai te ajudar Mano Demais, tá? Beleza? E aqui, ó Você ganha o conjunto De acessórios Eu vou passar essa dica Pra vocês aqui Você tem que evoluir As modificações Uma a uma Pra poder estar Juntando o conjunto Ali de acessórios E dar mais dano Aqui, tá vendo, ó? Beleza? Aqui o lança-granadas também Tá vendo isso daqui, galera? Muito bom mesmo, né? Deixa eu fechar aqui Peraí, deixa eu fechar aqui Agora a gente vai clicar aqui, galera No equipamento Tá ok, ó? Você vê equipamento Melhore o máximo Que você puder Tá? Essa... Os equipamentos aqui A minha arma, ela... Eu craftei ela Só que ela veio comum, tá? Eu não sabia De início Que dava pra... Essa chance aí, tá, galera? Tive uma arma comum Arma roxa E arma lendária, né, galera? Agora Por isso que eu tô passando pra vocês As outras aqui Ainda dá pra evoluir Tá vendo, ó? Como veio a roupa comum Eu não vou ficar com elas Por agora não Por isso que eu nem vou evoluir Essas roupas Aqui ainda, tá? Vamos clicar aqui agora Nas modificações, galera Tá vendo aqui O conjunto De armas Beleza? Que eu expliquei ali É aqui Onde tem as modificações Modificações Você vai fazer ali na bancada Vou mostrar pra vocês Como é facinho Fazer as modificações Tá? Eu mostrei aqui Que eu passei essa Já pro level 6 Tá vendo, ó? Não faça isso, galera Aumenta Sempre elas em conjunto Pra você não perder O material Tá vendo, ó? 4, 4 Quando você evoluir Essa daqui, ó Colocar e melhorar É pra precisar Desses materiais aqui Tá vendo, ó? Você pode comprar Na loja Você pode ganhar Nos eventos aí Tá, ok? Vamos clicar aqui, ó E aparece Eu vou comprar aqui Só pra mostrar pra vocês Beleza? Ó, aqui eu não Deixa eu colocar Acho que 2 aqui Comprar 2 aqui Só pra mostrar pra vocês Mesmo como é que funciona Mais 2 Vai precisar Porque minha arma já tá É... Eu já evoluí um pouquinho Tá? Beleza? Olha aí A gente vai ganhando Essas pontuações aí Nas missões, né? Beleza? Quando a gente melhora Pode ver, ó 3, 4 A gente melhora Ele vai aumentar ali Certo? E se a gente colocar Todas essas aqui Pro level 4 Galera Deixar todas no level 4 Aí vai juntar E esse aqui Ele vai passar Para o level 4 De conjunto de armas Aumentando aqui, ó Pode ver Eu tô no level 3 Quando eu fizer Todas essas no level 4 As duas que estão faltando Ela vai causar Mais 32 de dano Tá vendo? 22 Mais 7 De perfuração De armadura Capacidade de carregar Vai ficar mais rápida E se eu alcançar Aqui, ó Seguinte nível Tá vendo? Olha isso daqui Eu preciso tá evoluindo Todas pro level 6 Né? Deixar todas Essas aqui No level 6 Pra eu poder Nossa, cara Vai ficar extraordinário O dano Que eu vou tá causando Aqui com essa arma Ela vai ficar muito mais rápida Tá ok? Beleza? Lança granadas A mesma coisa Pode ver que estão Todas no 3 Aqui, ó Tá? E aqui tá o conjunto de armas No 3 também Beleza, cara? Então essa aí É uma dica Muito legal Polido, tá? Evolua aqui também Quando você tiver disponível Beleza, cara? E aqui modificações Eu ainda não tenho, tá? Essas aqui eu ainda não tenho não Vou trazer um vídeo Mais pra frente Sobre isso daqui Vou passar essas dicas aqui Iniciais, né? E armadura Quando a gente coloca aqui É aqui que a gente faz As modificações Tá vendo, ó? As modificações Como é facinho de conseguir Galera Beleza, ó Como é facinho de conseguir Então você vê aí As modificações Que vai precisar Pra você poder tá colocando Elas na sua arma Tá ok? Tá, então vamos lá Eu vou gravar o vídeo aqui É... O que eu vou falar no vídeo As habilidades, né? Falar todas as habilidades Evoluir Minério Essas coisas aí As armas, né? Fazer o arco Né? Como colocar a foto No perfil Beleza? Colocar as modificações Nas armas Né? Tem que colocar as modificações É... Explicar ali as armas Como que ela funciona A chance De você ter uma arma Uma roupa boa A chance ali De você ficar pegando Uma arma aleatória Ou comprando na loja Isso vai dar um gancho Pra alguém explicar Um pouquinho mais Sobre isso Que nem fez lá Mostrar o comentário Do Jackson lá Falando sobre o arco Falar das habilidades Da... Qual evoluir Vou falar o comentário De ele também E é isso no vídeo Ah! E como vender Itens na loja Eu não vou especificar Tudo que dá pra vender Né? Vou falar da resina Materiais bons Assim pra vender Beleza, galera? Agora vamos passar Aqui para outra informação Tá? A gente vai clicar Aqui, galera No personagem Vai colocar aqui Em aspecto Tá? E tem aqui, galera Como você colocar A fotinha Do seu personagem Beleza? Dá pra você comprar Aqui, tá? Algumas ali Vai liberar Só com o tempo O avatar Tá vendo? Equipado Você pode estar colocando Essas coisas aqui Pode ver que eu comprei Essa daqui Que é a skin Do meu personagem mesmo Pra aparecer Aqui Na foto Senão vai ficar Tudo branco Sem nada Deixa eu ver aqui Se alguém tá Ó, a casquinha Colocou a dela aqui Eu expliquei já pra ela Tá vendo? Ó, o caço Tá vendo? Ele tá sem foto Tá, galera? Ele tá sem foto A Yara ainda não colocou Tá, galera? A Yara tá sem foto também Beleza? Ó, o Suzano Colocou ali Ó, tá vendo? Ó, o Rico Também ainda não colocou Tá, galera? Ele falou que ele tinha Algum ali Beleza? Então você coloca Que ele vai aparecer Aqui, tá? A fotinha ali É uma dica bem legal Aí, né, galera? Pra você poder Tá colocando aí O seu avatar Outra aí Pra gente poder Tá finalizando Por hora Esse tipo de dicas De hoje É como que faz Pra você tá vendendo Os itens Na loja Tá? Você vai aquele cara Aqui, tá? Comercializar Beleza? Vai aquele cara Aqui em venda E aqui, galera É onde que você Vai vender Os seus itens Uma coisa que Mano Vende muito Tá? Mandar até um salve Pro Rico aí Que ele tá Ele tá vendendo Isso aqui Desde o início Resina Tá? Farma bastante resina Já tem vídeo no canal Mostrando os locais De farm aí Vou gravar mais Também Mostrando pra vocês Como é que faz Pra farmar resina Todos esses recursos Eu quero farmar Todos os mapas Aí, tá? E aqui, galera Uma coisa que é interessante Aqui, ó Você coloca aqui Esses itens Ele sai bastante, tá? Você produzir isso aqui Você pode tá Vendendo só resina, tá? Ou você pode tá Todos esses itens saem Esse couro Nossa, isso aqui Vixe Maria Nossa, o chifrinho De animal ali Mas, rapaz Você colocou esse aí Pra vender Sai que é uma maravilha Tá, galera? Isso daqui, ó Sai Esse alumínio aqui Também, tá? Ó, todos esses materiais Que tem aqui, galera Você colocou na loja Vai vender rápido Você vai conseguir Muito ouro, tá? Eu vou pegar aqui Um dia Vou farmar bastante Mas muito mesmo E pra você farmar, galera Que eu entreguei uma dica Pra você Já Essa dica aqui É você fazer a fogueira, tá? Deixa eu clicar aqui Mais uma dica extra No vídeo Eu tô com a fogueira aqui Toda vez que você for farmar Você coloca a fogueira no chão Tá? Você coloca ela aqui, ó Beleza? E você vai acender ela Tá? Beleza? E vai sentar E você vai ganhar Um estilo de um É... Puff, né? Que fala Pra você poder estar Coletando mais recursos Mais resina Entre outras coisas Tá vendo, ó? Ó, tá vendo, ó? Beleza? Você vai coletando mais resina Na hora de farmar madeira Minério Entre outras coisas aí também Beleza? Outra dica aqui Pra passar de um extra, galera Vamos no mapa aqui Deixa eu ver seu encontro Como que faz Pra você tá Enchendo a garrafinha de água Entre outras coisas aí A minha casa tá Olha lá O ponto tá bem legal, né? A minha casa Ela tá bem simplesinha Eu peguei o modelo pronto, tá? Por enquanto eu não tô Ó, tá vendo? Aumentou aqui, ó Olha aí, ó Nossa, aí Tem bastante tempo Que a gente fica aqui Tá vendo, ó? Muito bom Olha aí, ó Tá? É, vamos no mapa aqui Deixa eu ver se eu Zona, colinas Nas colinas aqui, galera Não, deixa eu ver Uma que tem Deixa eu ver um mapa aqui Aqui, deixa eu ir pra cá Que eu tô vendo que tem Ou pode ser até aqui mesmo No campo Podia ser que tem rio Aqui perto do campo Mas já que a gente foi lá Vamos lá, tá? Beleza, galera? Então aqui A gente chegou aqui, tá? Nesses rios aqui Que dá pra gente Poder tá enchendo Deixa eu ver se ele Se essa água Ela tá limpa, tá? Vou largar a moto aqui, ó Deixa eu ver se dá pra gente Pegar aqui nesse rio aqui mesmo Ó, então tá aqui A água, ela está limpa, tá? Você vai clicar aqui Deixa eu dar uma olhadinha Ó, o tanque da moto Já tá esvaziando, tá? Você vai clicar Nessa parte aqui, galera Tá vendo? Você vai encher A garrafinha com água Quando a sua garrafinha Ela estiver vazia aí, tá? Dá pra você poder Tá utilizando isso aqui Também pra tá lavando as mãos É que a roupa Minha roupa Ela tá limpa, tá? Eu lavei ela Antes de começar o vídeo Que ela tava Tava sujinha, tá? Galera Se você não quiser Lavar na máquina De roupas Na sua casa Né? Aqui eu acho que ela tá Ela já tá Tá roupa Tá, vamos lavar de novo Tá vendo? Você pode tá lavando Aqui Beleza, galera? Muito legal Interessante aí, tá? É... Por enquanto Essas aí são as dicas de hoje Se você quiser mais alguma dica aí, galera Deixe nos comentários, tá? Eu já vou gravar um vídeo ali Mostrando a habilidade lá Que eu mostrei pra vocês, tá? É... É muito importante também Que você interaja com o vídeo aqui, tá? Galera Quanto mais você interagir Deixe seu like Deixe seu comentário Compartilhe Entre nos grupos aí Pois eu... Tô gostando muito desse jogo, tá? O jogo ele é muito legal Muito divertido aí A gente tá trazendo bastante conteúdo Tem o acampamento aqui também A gente tá no 1008, tá? Caso você quiser fazer parte do acampamento É só digitar Bullet Dark aqui Que a gente faz as missões aí As diárias Vou gravar Vou fazer lives aí, tá? Na Twitch É... Desse game Por enquanto A minha base Ela tá assim, tá, galera? Vou ensinar O tutorial básico Como que faz pra eliminar Essas coisas aqui e tudo mais Como que faz plantação Então tem muita coisa Aqui neste jogo Que eu pretendo tá trazendo aqui Eu espero que você curta, tá, galera? Este conteúdo aí E espero você no próximo vídeo, tá ok? Deixa eu tirar um descanso aqui Antes de gravar o próximo vídeo aí Tamo junto A gente se vê lá Grande abraço E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!